Olha aí, mais um exercício aqui da metodologia calistenia que é uma base também para outras práticas esportivas Olha só Isso aí é massa Legal Quero pegar uma imagem de vocês três aí na frente Ou vocês quatro Pode ser lá os quatro Aí só um grupo aí na frente ali Isso, pode ficar ali Olhando para cá Só para a gente pegar uma imagem de vocês Só para deixar registrado Realmente é uma prática nova aqui para a cidade Vamos lá Isso Olhando para cá Só para a gente registrar aqui uma imagem de vocês Aí está aí Esse é o grupo aqui É um novo projeto aí que está chegando na cidade E assim, vocês estão competindo já? A gente já Ele competiu no Brasileiro Sul-Americano na verdade Onde foi? Foi em São Paulo São Paulo No meu caso eu competi em Terezinha E a gente está treinando para ver se... Qual é o seu nome? Felipe Felipe de? Felipe Matheus E aqui é o Lucas de? Lucas Andrade Lucas Andrade A gente está organizando um campeonato Uma próxima competição aqui na cidade De Calistenia Está previsto para quando? Está previsto já para o mês que tem Já tem data ainda não? Ainda vamos definir? Tem dia 14 14 de setembro Aqui mesmo na praça? Aqui mesmo na praça Muito massa Então eu vou divulgar mais informações nas redes sociais Legal De outros lugares Pode fazer até uma chamada aí logo para a galera interessada Então galera Nós de Calistenia Brasil Ô Calistenia Nós de Calistenia Caxias estamos organizando um campeonato de calistenia Aqui na praça da Chapada No dia 14 de setembro Ou seja, no próximo mês Exato E o evento vai... Como é que vai fazer para inscrever? Para a pessoa queira participar Essa semana vai ser divulgado os pontos de inscrição As inscrições vão acontecer no valor de 5 reais É na página de vocês mesmo? Também Os pontos de inscrição ainda serão divulgados Tanto na minha, no meu Instagram Workoutman Como na página do Calistenia Caxias Do Felipe Matheus E dos outros atores que estão divulgando o trabalho Show de bola Muito bem Obrigado aí Valeu